A friaca passou. Quem saiu agasalhado demais sentiu calor. Os casacos já estavam amarrados na cintura. Tô custando a minha taça aqui também. O frio do fim de semana não deve se repetir tão cedo. A geada cobriu carros. Nesta fazenda, no interior de Goiás, a água dos bebedouros do gado congelou. Isso aqui é gelo, bebedouro dos bezerros, ó. Boneco de gelo em Goiás, quem diria? Foi em Professor Jamil. Em Goiânia, no Jaó, a temperatura chegou a incríveis 5,8 graus. Essa massa de ar foi bastante tensa. Então, fazia alguns anos que a gente não sentia essa condição de temperaturas bem baixa. Especificamente aqui em Goiânia, há 16 anos. Então, deu pra sentir e relembrar o frio que, principalmente na década de 70, tinha aqui na região de Goiânia. A onda de frio fez surgir nas redes sociais uma campanha pedindo que as pessoas liguem no número 156, caso presenciem alguém na rua sem agasalho. É uma fake news. O número 156 nem existe mais. Esta é a campanha verdadeira, com o número de celular que pode ser acionado. O cidadão que identificou, viu uma pessoa em situação de vulnerabilidade, pode ser morador de rua, crianças também em situação de vulnerabilidade, no sinaleiro, pedindo esmola, alguma coisa, pode ligar para o nosso telefone da Secretaria da Assistência Social, que nós iremos encaminhar aí uma equipe da Bordagem Social, Conselho Tutelar, para poder fazer o encaminhamento, acolhimento dessas pessoas. O secretário diz que, por causa do frio, também disponibilizou vagas para pernoite, na casa de acolhida em Campinas. A gente necessita mesmo. Se não fosse isso, talvez a gente não tenha condições, já que a gente está em situação de rua. Além do trabalho do poder público, existem também as araras solidárias, que se espalham por aí nessa época. Quem quiser, pode doar. Vem para mais de 300 pessoas sem agasalhos, né? Eu acho, assim, que esses dias deram muito agasalho de roupa, de coberta. Bom demais. Bom demais, né? Mas a previsão para os próximos dias é de que Goiânia volte a ser Goiânia. Gradualmente vai começar a elevar essa temperatura também pela manhã. Porém, não há uma tendência de ficar muito quente pela manhã, porque esse período de julho as temperaturas são mais baixas. Então, as manhãs são mais frias, as noites também. Então, volta aquela condição que estávamos antes, com temperaturas aqui em Goiânia, por exemplo, de 13 graus pela manhã e 30 a 31 graus no período da tarde.